Olá pessoal, essa aqui é a demonstração da aula 10 do curso Android do professor Marco Mago. O objetivo dessa aula é iniciar aí como criar um CRUD, ok, usando o SQLite aí do Android. O objetivo dessa aula é implementar um método para adicionar um objeto aí no banco de dados, ok. Nesse caso aqui nós vamos usar o equivalente ao insert do SQL. Basicamente, nós criamos algumas regras aqui para essa aplicação. Essa aplicação aqui ela já começou a ser desenvolvida na aula 9 e na aula 8. É muito importante que você faça as aulas anteriores. Qual que é o objetivo aqui agora? O usuário vai informar login e senha e clicar no botão acessar, ok. Observe que o botão salvar login não existia antigamente aí na aula 9, né. Ele foi adicionado agora e ele está desabilitado. Ele só vai ficar habilitado depois que o usuário informar o login e a senha corretamente. Na hora que ele clicar em acessar, nós vamos habilitar o botão salvar. Clicando no botão salvar, os dados vão ser salvos no banco de dados e a gente troca de tela, ok. Esse é o objetivo da aula de hoje. Vamos lá. Então vamos testar a aplicação. As informações que devem ser conhecidas aqui é o seguinte. aula.1.mar E a senha Android. Clicando no botão acessar, ele habilitou o botão salvar, ok. Na hora que eu clicar em salvar, ele vai gravar os dados no banco de dados Dados adicionados com sucesso e a nossa tela dashboard foi carregada Vou finalizar a aplicação e vou mostrar para vocês os dados que foram gravados no banco de dados Tá certo, pessoal? Vamos lá! Pessoal, essa ferramenta aqui é o Android Device Monitor Com ela, a gente consegue acessar o sistema de arquivos da máquina virtual Do dispositivo virtual que nós criamos lá para rodar a aplicação O banco de dados, ele fica gravado Primeiro você tem que selecionar aqui o dispositivo No caso, eu tenho um dispositivo ativo, né? É só selecionar Vou clicar aqui em File Explorer Ok? Aqui você vai ver que nós temos um sistema de arquivos semelhante ao Linux Ok? Então, nessa pasta data Você vai procurar aqui a outra pastinha chamada data Tá aqui, data Observe que aqui tem todos os pacotes Esses pacotes são os aplicativos que estão instalados no celular, no caso, né? A nossa aplicação da aula 10 O pacote é full.mado.curso.android.aula10 Então, vamos expandir Observe que aqui tem três pastas Cache, Database e Lib Vamos expandir Database Tá aqui o banco de dados que foi criado O db.curso.android.sqlite Ok? Eu vou copiar esse banco de dados para o desktop Tá certo? Pra mostrar pra vocês aí depois Com a ferramenta de gerenciamento aí do SQLite Os dados que foram gravados lá No teste que nós acabamos de fazer Então, vamos lá Bom, agora vamos visualizar os dados que foram gravados aí no banco de dados, certo? Você pode usar qualquer ferramenta para acessar o SQLite Ok? No caso aqui eu estou usando uma ferramenta free Então, vamos lá Aqui está o banco de dados Eu já fiz backup, né? Agora eu ensinei vocês como é que faz backup aí Usando o Android Device Monitor Aqui está o nosso banco de dados Ok? Aqui A nossa tabela E aqui O registro que eu adicionei lá No exemplo Ok, pessoal? É isso aí, muito obrigado Por favor, curta o canal Compartilhe as aulas E não deixem de participar Do blog do professor Marco Mado Marco Mado Blogspot.com.br Grande abraço a todos Até breve E aí E aí